E eu tenho o prazer mais uma vez de receber aqui no programa Dr. Marcos Gonçalves, presidente da FENAVAP. Dr. Marcos, mais uma vez, prazer em tê-lo aqui no Ação Brasil. Prazer é meu, sempre notícias boas para os nossos telespectadores. O senhor que foi um conselheiro brilhante do CNAS, como o senhor viu essa sétima conferência e quais são as perspectivas para o futuro? Eu vi que é um crescimento, a sociedade brasileira está se empoderando mais, Clóvis. As entidades, governos municipais, estaduais, governo federal, tem um sistema único de assistência social que está entrando aí, que vai ser muito bom. Vai ter mais política de assistência, menos política na assistência. Então a gente está acreditando que a gente vai ter um mundo novo aí. O senhor tomará agora assento no Conselho de Saúde. Qual é a sua expectativa? O senhor já teve um trabalho lá através do CNAS brilhante. Qual é a expectativa para o futuro dentro da saúde no Brasil? Em primeiro lugar, uma surpresa, que a gente nem esperava ser eleito. A eleição do CNAS é muito disputada, muito difícil de virar um conselheiro lá. E a gente acabou sendo eleito, até com muitos votos. Então, eu por um período, aí vou estar virando conselheiro, vou tomar posse no dia 10, às 10 horas, no CNAS como conselheira. Com certeza, talvez contribuir, que nem contribuir no CNAS, de assistência social, com política pública, políticas estruturantes, parametrizações a nível nacional, principalmente para atender aquelas pessoas que mais precisam da saúde, que estão nos locais mais longínquos desse país. Eu soube fazer uma palestra hoje para a comunidade nipônica brasileira. Qual é o caminho da comunidade, uma comunidade muito grande no Brasil? No seu olhar, dentro da saúde especificamente, que é o case que o senhor apresentou aqui, da comunidade nipo-brasileira. É uma comunidade maravilhosa, como você falou, Clóvis. Afinal de contas, são 100 anos de Brasil. E essa comunidade se estruturou e está querendo estruturar mais ainda para fazer mais assistência, não só aos descendentes japoneses, mas à população brasileira em geral. Então, é muito legal vir aqui, apesar de ser um domingo, né? A gente está vindo aqui, mas valeu a pena. Acho que tinha entidades aí do Brasil inteiro e, com certeza, saíram aí diferentes do que entraram aqui. A gente fica muito feliz. Eu que agradeço. Mas aproveito os microfones para agradecer a todos os avapianos, a todos os brasileiros, um feliz 2010. Um feliz 2010. A gente está com perspectiva de crescimento aí, de 7% a 10% ao ano, a partir do ano que vem. Vamos pegar uma década maravilhosa. O Brasil vai dobrar de tamanho e vai dobrar também, com certeza, em atendimentos, em soluções para aquelas populações mais carentes do nosso país, que esse é o nosso objetivo. Então, feliz 2010 a todos. Feliz Natal, Ano Novo. E que Deus nos ilumine nessa caminhada de construção de um país mais justo e mais igualitário. Até mais, né?